E a gente vai dar início ao primeiro painel. Boa noite, pessoal. Eu sou o Mohamed. Eu, por muito tempo, representei o portal Psicodelia.org. Continuo, mas agora também tenho o meu próprio projeto, que é o Detroit BR. E estou aqui para mediar um painel sobre crescimento sustentável, como gerar crescimento sustentável no mercado musical. Porque isso é um tema que a gente criou já, baseado também em muitos anos de encontros, tanto na FNAC quanto fora, em que a gente conseguiu diagnosticar que o crescimento várias vezes aconteceu, não se sustentou, acabou, e a cena teve que se reinventar do zero diversas vezes. Então, a ideia aqui é aproveitar que, mais uma vez, a gente está em uma alta, em um bom momento, para não deixar ele se esvair. E, para isso, a gente tem aqui um time de pessoas de diversos segmentos, tem imprensa, tem artistas, tem donos de agência, para dar um pouquinho da experiência, trocar ideias sobre o assunto, para tentar fazer com que todos nós consigamos atingir esse objetivo. Então, vou pedir para cada um se apresentar, a partir da esquerda para a direita. Eu falo um comecinho, a pessoa completa. Rômulo, da Kulture, de Londrina. Primeiro, gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Segundo ano que estou aqui, participei em Ponta Grossa também. Sempre um prazer. Espero poder agregar com esses monstros aqui. A maioria, eu sou fã como pessoas e como profissionais. A Kulture é uma produtora de eventos, uma agência e uma gravadora. A gente vai reformular agora, vai parar de fazer eventos, vai investir mais na gravadora e reformular a agência também. E é isso. Espero poder agregar para todos os presentes aqui. Obrigado. Beleza. Senhor Marco Liza, Element e Frontman da DM7. Meu nome é Marco, sou responsável pela DM7 Bookings. É isso aí, né? Acho que é a maioria. Yuri. Boa noite a todos. Meu nome é Yuri e eu sou sócio do Danganai Club. Raul Aguilera. Boa noite. Eu sou o Raul Aguilera, DJ desde, sei lá, 1988. Mais experiente, acho que daqui. Uns 20 e poucos anos tocando aí. Atualmente tenho 45 anos. Residi em Curitiba durante 17 anos. Agora estou há três anos fora. Estou morando em São Paulo no momento. E também fui professor de DJ durante oito anos na IMEC, até 2012. E também sou um fã da cultura do vinil. Então, atualmente também estou trabalhando com venda, revenda de discos de vinil para dar um gás também na cultura dos discos. E já escrevi em vários sites de música eletrônica também. Acho que é isso. Lucas. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas Carrilho, da Glad Talents. Sou um dos sócios da gravadora e da agência. E também trabalho à frente da Ultra DJs, na escola de DJs em São Paulo, há já mais de 10 anos. É isso aí. Brai. Boa noite, galera. Brai Ortega, DJ, artista, sócio proprietário da Só Track Boa, núcleo, label. Só não somos agência, mas cuidamos da parte de eventos, vestuário, tudo com relação ao núcleo da música eletrônica. Eu, particularmente, sou músico já há 16 anos, baterista desde os 13, pianista, violinista, e o DJ, produtor, já fazem cinco anos. E Albini? Boa noite a todos. Eu trabalho atualmente como editor-chefe da House Mag. Agradecer mais uma vez o convite. É o segundo ano que eu participo. E participei também esse ano no encontro de Potragrossa, e que foi um dos melhores. Rendeu um papo bem interessante. Espero poder agregar aqui nesse assunto. Bacana. Bom, pessoal, vou fazer um gancho no painel de ontem para jogar aqui o primeiro assunto e começar a nossa conversa. Ontem estava-se falando sobre o sucesso dos núcleos, agências, empresas em geral, daqui de Curitiba, que eles estão obtendo agora. E uma das discussões que surgiu é como sair da mesmice, se está suficiente, se não está, como fazer o diferente e dar dinheiro, como o comercial dá. Então, acho que a primeira pergunta aqui é tentar saber se hoje o clube, o festival, o evento que é refém de um público que não quer nada diferente ou é o público que está refém de festas que não levam novidade para eles e eles acabam nem sabendo que outras coisas existem. Começando pelo Marco. Deixa eu só fazer uma observação. É importante ficar bem próximo do microfone para que todo mundo possa ouvir. Valeu, gente. Perfeito. Eu acho que é uma junção de fatores. O clube e o público trabalham juntos. O clube não é nada sem o público e o público sem o clube também não faz diferença nenhuma para o clube em si ou para a música na cidade. Mas, hoje em dia, ou se reinventar ou fazer alguma coisa diferente, com a cultura que se teve nos últimos 4, 5 ou 10 anos de segmentar literalmente o cara que gosta de técnico, gosta de técnico, o cara que gosta de house, gosta de house, e os de técnico são veados, o cara que gosta de trecho são fritos. Quando aconteceu esse tipo de segmentação nos últimos 10 anos de uma forma mais forte, isso foi uma coisa muito boa para os eventos open air, mas foi uma coisa terrível para o clube que trabalha todo final de semana, que tem que abrir todo final de semana, porque ele começa a diminuir o tamanho da fatia de público que ele vai começar a trabalhar. E, para você que está dentro do clube, bolar alguma estratégia nova, fazer uma experiência diferente, você meio que depende dos outros núcleos da cidade. O Yuri está aqui como prova. sem os núcleos, subnúcleos da cidade para fazer festa dentro do clube, uma cidade como Curitiba hoje, eu posso afirmar categoricamente que é muito difícil você conseguir sobreviver sozinho, a não ser quando você tem, por exemplo, um público bem cativo, bem segmentado. Mas, para quem trabalha no entretenimento geral, por exemplo, da música para os clubes, hoje, em Curitiba principalmente, está muito difícil. Você falou bastante do clube, até citou o Yuri. Yuri, como é que você faz lá no Dangai para conseguir manter essa sustentabilidade do negócio, ao mesmo tempo fazer noites mais comerciais, algumas outras, como é que se faz lá? Então, o Dangai abre toda sexta e todo sábado, e vésperas e feriado. Durante o mês, a gente tem alguns eventos que têm parceria com alguns núcleos e aí acaba variando as noites. Às vezes, uma noite voltada para o tecno, outra de p-house e tec-house. Tipo, não dá para ir sempre na mesma linha. Então, tem que estar todo mês se reinventando, criando peças diferentes e jogando assim. Rômulo, você falou que estava fazendo eventos e está pensando em deixar de atender essa parte do mercado. Teria alguma relação com essa questão? Você é um desses núcleos segmentados que atende um público específico. Como é que foi a sua experiência nisso? A minha experiência, no que está acontecendo com a minha empresa específica, acho que cada vez investe mais e tem menos retorno. Então, a gente estava perdendo o foco e tem questões de leis, questões de muito dinheiro em festa. Então, a gente vai preferir pelo agenciamento porque ganha porcentagem e não importa se tirou o alvará, se vendeu o convite. Estou trabalhando 16 horas por dia lá em Londrina para fazer essa festa acontecer. Acho que um dos melhores lineups mais caros já teve em Londrina. E é aquela corda-bamba, você fica sempre esperando. E, como falaram de público aqui, acho que o público é sempre renovável. Então, a galera aqui toda semana, começa uma vez por mês. Então, você tem que estar sempre criando público. E, às vezes, esse público mais novo tem um comportamento de consumo diferente. Então, às vezes, o cara que gosta mais de open air ou gasta menos, depende do pai, às vezes. Então, tem que sempre estar atento ao público e a essa captação de novo público. As pessoas casam, ficam velhas, enfim. Ou menos embaladas. Então, a gente tem aqui um problema que você lembrou. O que acontece? O público entra para o mercado com o som mais comercial. Aí, a gente faz um trabalho de tentar mostrar outras opções, só que ele envelhece, dá o ciclo dele, ele vai embora. E o mercado é tomado de novo por pessoas novas, jovens, e que vão começar a consumir o som comercial. O desafio será que não está em fazer o cara não abandonar essa cena para seguir a vida dele? É, igual eu estava falando com o Hermes, sou formado em Marte, todo produto tem um ciclo. Então, a introdução, a maturidade e o declínio. No declínio, você faz o quê? Ou você acha novos públicos ou você acha novas utilidades. Talvez, aumentar esse público, o tempo de permanência na balada, você vai prolongar o tempo que vai estar na maturidade. Então, o cara de 30 e poucos anos vai ter muito mais poder aquisitivo, às vezes, uma balada com menos gente, mais bacana, consegue ter o mesmo lucro, entendeu? Acho que isso é um fato mesmo. A gente tomou uma... Principalmente no gênero que eu trabalho, a gente tomou uma atitude nos dois últimos anos que, inicialmente, foi como um desejo, mas que a gente não tinha certeza que ia dar certo e acabou dando certo. O que foi que a gente fez? A gente parou de... Principalmente para a gente que trabalha com trance, a gente tem muitos subgênesos, e é muitas coisas muito discrepantes uma da outra. A gente começou a fazer uma coisa que ninguém estava fazendo, a gente coloca tudo para todos na mesma noite. Coloca um som mais comercial para a molecada mais nova que gosta de escutar o comercial, coloca um som bem cabeçudo, que eu vou dizer para você que quase em nenhum outro lugar do Brasil a gente escuta bem no final para a galera que gosta, coloca a DJizada nova para tocar no começo da festa. Enfim, a gente mescla para... Foi a única solução que a gente encontrou para tentar fazer sobreviver a uma coisa que estava morta praticamente na cidade. Essa foi a única forma que a gente conseguiu. E uma das formas que a gente conseguiu isso foi conversar muito, abertamente, com o público. Ali, o que a gente conversa, sempre que a gente quer trazer, a gente pergunta, sempre que tem alguma reclamação, a gente discute em conjunto para poder achar uma solução. Então, talvez, por exemplo, principalmente hoje, nesse momento de crise, eu acho que não é nada feio você chegar e mostrar para o seu público o seguinte, a gente está colocando o ingresso mais caro, mas essa é a experiência que você vai ter lá dentro. Confia que vai ser top. Entendeu? Eu acho que essa é a chave, você conseguir fazer com que o público entenda com o que você está oferecendo ali dentro, principalmente no quesito da atração, com essa crise, do jeito que está, que está tudo mais caro, que ele consiga fazer com que a experiência que ele tenha na noite valha o valor do ingresso que ele está pagando, o que é um pouco difícil hoje, porque tem muitas noites que a gente meio que precisa sobreviver para quem trabalha toda semana, que só quer passar pelos férios da semana, entendeu? Deixa eu fazer uma adenda, Marco. Você não acha que, antigamente, os festivais tinham um palco, geralmente tocava fulon, prog, depois o final técnico, no mínimo? Você não acha que isso ajudava? É justamente esse pensamento que a gente teve quando a gente começou a trabalhar ali, a ter todos os estilos e todas as pessoas no mesmo lugar, independente se o cara, por exemplo, ainda mais que existe um preconceito muito grande pelo que está começando, que gosta do som um pouco mais comercial e pelo cara que, entre aspas, gosta do som mais cabeçudo, mais underground, existe uma rixa muito grande, mas se você conseguir mostrar que o cara gostar daquele som comercial é parte do processo de maturidade, eu acho que o diálogo começa a ficar um pouco melhor. Eu quero dar dois pitacos sobre o que vocês falaram aí. duas coisas, pelo tempo que eu tive de acompanhar todo esse movimento de música eletrônica, desde que chegou no Brasil. Primeiro que, nos anos 80, os clubes tocavam, do começo da noite até o final, sei lá, uns sete tipos de estilos de música e misturavam nisso rock, às vezes colocavam dois, três reggae, mas antes ainda tinha o momento da música lenta. Então, era engraçado porque a noite tinha muitas fases, altos e baixos, e hoje em dia essa coisa da música da batida contínua, acho que o momento de descanso realmente se dá nos breaks das músicas, ao contrário de que antigamente a coisa era prolongada entre duas e três músicas lentas, o pessoal dançava junto e tal. Eu pensei assim, isso vai acabar voltando, realmente voltou, mas de outro jeito, porque, claro, a história não ia se repetir, senão ela ia ser uma farsa, já diz o ditado. Realmente, eu imaginei que ia chegar o momento em que os clubes iam ter que voltar a tocar vários títulos de música numa noite, mas isso é alguns clubes. E vocês citaram aí também o cara que gosta de open air. Ok, a cena do open air, de rave, ao ar livre e tal, é outra cena. Então, é um jeito de fazer festa ao ar livre e um jeito de lidar com o público de festa no lugar fechado. Lugar fechado dá muito certo, lugar muito frio, como aqui. Você vai no Nordeste, por exemplo, sei lá, tem que fazer um clube meio luxuoso, alguma coisa muito incrível para manter as pessoas num lugar fechado. então lá, no clima mais quente, as pessoas vão gostar de estar num clube onde você fica exposto ao ar livre. Aqui em Curitiba já teve um clube que abria até o teto uma época, vocês lembram? Acho que era The Hall o nome? Não, The Hall não, era Up. Era Up, era bem legal. Então, é isso que eu ia falar. Outra coisa, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, o DJ Leozinho, ele virou e falou para mim assim, você sabe que aqui no Brasil acontece uma coisa que lá na Europa não acontece? Eu nunca tinha me dado conta disso, ele falando. O pessoal lá na Europa sai na balada para dançar, ok, arruma namoro, continua saindo, casa, continua saindo, continua indo em clube. Aqui no Brasil, o cara sai na balada, arruma uma garota ou vice-versa, para de sair. Entendeu? Tipo, é meio, a gente não percebe, mas é isso que acontece. Aí outro dia, eu falando com as pessoas, por que o pessoal quando começa a namorar para de sair, quando casa, então esquece da vida social no Brasil? Aí alguém virou e falou assim, porque os caras dão em cima da mina, não é? Então aí rola também a coisa da ciumeira, e isso aí já é um outro papo, que eu não vou nem entrar no mérito, mas aí é uma coisa de costume, de cultura, de cultura mesmo, de cultura brasileira, que felizmente está mudando. Por quê? Porque em São Paulo, hoje eu vejo, por exemplo, que tem noites de flashback, quando o DJ Iren Campos abriu uma casa chamada The History, tocando só hits da House Music dos 80 e começo dos anos 90, deu super certo, porque aquele tiozinho, que hoje, eu sou tiozinho, eu sou daquela geração, aquele cara que está lá, meio gordão, sem fora de forma, desengonçado para dançar, ele vai sair lá uma vez, duas vezes por mês, com a esposa dele, com a namorada dele, o cara já passou por várias fases de vida, quer voltar a sair de novo, quer ouvir aquelas músicas que ele dançava naquela época, ele vai na The History e agora voltou também a Overnight. Detalhe, no Itaim, um bairro super nível de, como é que fala? Economicamente? Alto poder aquisitivo. Alto poder aquisitivo. Isso, obrigado. Então, quem é que está indo hoje nessas baladas flashbacks? O cara que é executivo, o cara que é médico, o cara... Só que ele é o quê? Ele é um consumidor de música eletrônica também, pode ser música vintage, pode ser música flashback, mas o cara está lá, quer dançar. Tudo bem que ele não está mais tão na história da música eletrônica de hoje. Eventualmente ele ouve, ele conhece o Avic, sei lá, alguma coisa mais pop. Mas o cara parou no tempo e ele quer ouvir aquela música lá. Então, nós estamos num momento em que chegamos numa fase em que vamos ter clubes com música retrô, eletrônica, cada vez mais. Porque um dia vocês também vão ficar velhos e vocês vão querer ver as músicas de agora. Tenho certeza que a história se repete. Então, daqui 20, 30 anos, eu falo assim que, quem sabe, vou estar lá no asilo dos velhinhos dançando house music. Então, é isso que vai acontecer. Vocês acham que eu vou ouvir o quê? Valsa? Entendeu? Eu vou ouvir a música que eu ouvia quando era novo e que vai lembrar os melhores momentos da minha vida. Música é emoção, é isso que acontece. Será que não falta o investimento em atendimento, treinamento de equipe, às vezes, para melhorar o sentimento público mais velho, que geralmente, como você disse, passa por várias fases e tem um gosto, às vezes, mais requintado. Falta atendimento até para o público jovem. Muitas vezes, segurança não é nem treinado para lidar com gente nas festas, quanto mais com gente com maior poder adquisitivo. Não é nem isso, sabe? Eu acho que é uma questão de dar chance mesmo de ter empresário com visão falando aquele cara lá vai beber whisky de R$ 50,00. Eu quero ganhar esse público. Tudo bem, o público mais novo geralmente tem menos poder adquisitivo, mas, enfim, também ganha pela massa. Muita gente para consumir. Veja, Raul, até o que você falou, vou me citar como exemplo. Você falou que um dia todos nós vamos ser velhos, óbvio, eu devo ter um terço do teu tempo de música eletrônica, mas posso dizer que a minha geração, que é de uns 8, 10 anos atrás, hoje a maioria já desistiu completamente de festas exatamente... Imagina a minha! Não pela música, não pela música. Eles até aceitam a linha comercial, porque, como o Marco falou, que ele consegue colocar o povo mais antigo do trance para aceitar e se divertir com uma coisa mais comercial atual. Mas o que eu vejo nos eventos que eu organizo do Detroit? Por que eu tenho um público, por exemplo, de 22 a 27 anos? o meu público maior. O que eles mais procuram não é a música, é uma festa agradável na qual ninguém vai dar em cima da namorada dele, na qual não vai ter gente rolando no chão, mordendo grátis, passando. Então, será que o que a progressiva entrega mesmo não é exatamente a diversidade, mas uma festa agradável para a pessoa? Principalmente, a gente tem começado a pegar no pé. Esse é um fato que, assim, às vezes a gente sempre mascara, joga debaixo do tapete, mas não adianta, ela está no nosso meio, entendeu? E ali no parque, nos últimos seis meses, mais ou menos, a gente entrou em guerra total contra a lança-perfume, cloroform, qualquer coisa desse tipo que estrague a festa do... E tem muito nas festas, tem muito ultimamente. Qualquer coisa que estrague, por exemplo, o clima, o ambiente da festa. Eu não gosto de estar do lado de um cara que está ali se matando, que está caindo duro do lado, não gosto. E aqui em Curitiba ainda está mais leve, o Lucas é de São Paulo, e esse negócio proliferou, gente. É um negócio assim, está estragando a cena essa porcaria. E isso diminui também o consumo do bar. O cara que está nisso aí acabou, o bar do cara acabou. Então, se o bar do cara acabou para mim também, ele está só estragando a festa. A gente começou ali, no início tem aquela assim, ninguém apoia, porque tem muita gente que usa, mas depois de um tempo ali, a gente criou um costume tão bacana que a gente sabe até de gente, se tem alguém escondido, se tem algum engraçadinho que ainda entrou ainda, essa pessoa vai lá, chama o segurança, fala, fica de olho naquele cara, a gente bota para fora, gentilmente, para tentar melhorar o ambiente. Mas ainda assim, está muito ruim, está muito estragado o ambiente do que era 15 anos atrás. Nem 15, vamos colocar aí 10 anos atrás, 2006, 2007, que era um clima muito bom, 2005, acabou aquele clima de paz, você vai para se divertir, encontra um monte de amigo, hoje em dia, tem muito lugar que virou lugar para o cara consumir o negócio mesmo. Pode ser por esse motivo, que nem o Mohamed falou, que o pessoal da nossa geração não vai mais no acesso, porque eles não se identificam mais. Tipo, não que eles vejam, eles vejam um ambiente muito pesado e aí eles acabam não saindo mais, isso aí é horrível para a cena. então está na hora de alguém abrir um clube para vocês. Essa reeducação do público com o artista, eu acho que vem de um atrativo, é quase que condicional, você tem um baita de um artista, mas o condicional é você fazer o que vocês estão fazendo, você tem que chegar limpo no lugar, ok, barra mesmo, porque a gente sabe que tem clube que faz lista grossa, porque o artista é top, vai gerar dinheiro, ele cobra uma entrada lá no teto, porque justamente ele sabe que não vai ter consumo no bar. Então, vem também dos clubes, eu sei, a gente entra na Dangraia, é uma revista absurda, tem vários outros clubes que tem revista muito grande, e eu acho que essa reeducação é quase condicional, você quer ver um artista, tá, mas nós vamos limpar você, nós vamos fazer você zerar aqui dentro. Mas eu... Até no... Por que senso? No Dangraia, você até colocou um haitiano na revista, que todo mundo falou que a revista dele é muito rigorosa, mas até que nem o Marco comentou que em São Paulo essa onda, que o pessoal chama de Loló, falam que essa onda de lá acabou destruindo a cena, que o consumo do bar, assim, caiu muito. e quando a gente viu que em Curitiba estava querendo... Estava querendo começar essa onda aqui, aí a gente começou... Colocou uma revista bem rigorosa e também colocando o pessoal para fora, tudo, e... Até que nem ele comentou ali do atendimento. o Dangraia, ele já tem seis anos e aí a gente abre toda sexta e todo sábado. E vamos supor, amanhã, né, a casa vai abrir 11 horas. Amanhã, 9 da noite, tem reunião geral com todo mundo. Tipo, a gente sempre está ali, ó, prezando pelo atendimento, porque, querendo ou não, o cliente, ele vem, né, por entretenimento. E, às vezes, a gente vê, tipo, eu vou, às vezes, em outras festas, em outras baladas, e eu chego na balada e já vejo o caixa, assim, tipo, tipo, às vezes, parece que a pessoa não quer trabalhar e te atende, assim, com... Não tem educação, é, parece que está te pedindo um favor. E ali, o nosso diferencial que eu acho é esse. Porque a gente sabe que a pessoa está vindo para se divertir. E pelo fato de eu ir, às vezes, em vários lugares, vendo o erro de todo mundo, e é um erro que eu não quero, que a gente não quer ir para a gente. Então, a gente sempre procura melhorar, também de conversar com os clientes, sugestões, né? Tá. A gente está falando aqui de crescimento sustentável e parece que achou um grande vilão, que são as drogas. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão bem delicada, porque a gente também sabe que elas fazem parte não só da cultura da música eletrônica, da cultura musical desde os anos 60, digamos assim. Com certeza. Com certeza. Eu acho que o limite é a partir do momento... Eu não ligo, se o cara quer usar. Pelo contrário, meu Deus, onde o trabalho é o que mais tem. Mas, desde que ele não incomode o cara que está do lado dele. É, exatamente. Esse é o ponto do limite, entendeu? Então, talvez, antes de tentar educar e conscientizar esse novo público com relação à música, ao que é conceitual, ao que é enlatado, etc., será que não tinha que ter um diálogo mais aberto com relação a drogas? Cara, eu acho que drogas é um problema cultural brasileiro, mundial. só que tem um lance aqui, a gente está pegando muito esse lance da droga. A gente não pode se apegar a um lance mais da mesmice, porque um clube, você já sabe diversos nomes que vão tocar lá, sempre os mesmos nomes, produtores de festas não investem em coisas novas pelo medo de perder dinheiro. Então, a gente está indo mais para um lado que a droga é um problema que a gente tem que ser realista e tem que abordar isso. Mas também esse lado da mesmice. É um cara que não quer colocar um artista novo do marco, porque ele sabe que o artista X vai dar dinheiro. Ele paga 20 mil, mas ele não paga 10 num cara que é uma coisa nova. E eu acho que isso é um lance de tirar muita gente que está consumindo. O cara, ele vai, ele vai para a festa, toda vez ele vê o mesmo line. Uma hora enche o saco. Mas é justamente, esse tem sido o problema, eu acho. As festas estão se baseando demais em line, entendeu? Eu acho que tem muita coisa extra além do line para você ir. O line é uma composição só. Aqui, graças a Deus, o Curitibano aqui tem uma mania de gostar de coisa nova. Graças a Deus. E eu sei que não é só em trens. Mas tem muitos outros estados. Por exemplo, assim, consigo te dizer, a gente que mexe ali com o Brasil inteiro, o Norte, e o Nordeste, eles estão vivendo o que a gente viveu aqui em 2005, 2006. Até a vibe da galera é a mesma. É igualzinho. Agora, Deep House está começando a entrar, abrir espaço lá, as coisas de técnico. Então, essa diversidade, por exemplo, assim, é muito bacana chegar nos eventos. Mas se o produtor não tiver o dedinho ali e conhecer um pouquinho para ele fazer o line dele e preparar toda a experiência que tem em volta do line, só o line não segura. Porque hoje em dia, com esse tanto de festa que tem aí, está até difícil trazer um nome novo. Sim, mas eu acho que quando você sai da sua casa, você quer ser bem atendido. Você quer ter um estacionamento legal para o seu carro com segurança, você quer ter um bom atendimento no caixa, você quer um line bom, você não quer nóia do seu lado. É uma série de fatores. Eu acho que isso, muitas vezes, a pessoa acaba, vou no line e vai na mesma coisa. Ah, faz a vista grossa, a mesma coisa. então é... Eu quero só fazer um adendo. Essa questão do line é uma coisa que é bacana desfrutar da experiência do live, de você ver o DJ, ouviu. Está aqui a galera que é... Quem toca no vinil sabe que se constrói com as coisas totalmente diferentes, quem faz live sim também, enfim, não importa a maneira que toca. Mas o consumo, eu acho, eu vou levantar uma bandeira do consumo. O consumo está muito rápido e por isso não consegue se criar uma base fomentada em diferentes segmentos musicais. Então você mostra algo novo do Deep House e o cara, em vez dele abrir a cabeça e falar, ok, eu escuto isso e quero escutar também o tech, quero escutar um trance, ele para na frente do computador e só escuta, mas ele nunca visitou uma festa que oferecesse uma experiência disso ao vivo. Eu digo isso porque, por exemplo, eu vivi isso dentro da Tribaltech e a gente, se você fosse nos diferentes palcos, a sensação que a música te traz é diferente e essa experiência que eu acho que realmente é a que está faltando. É aquela experiência do cara experimentar o que o House, a emoção do House traz, o que o trance traz para ele e ele experimentar e não virar só esse consumo na frente do computador, no fone ou nesse aspecto. Eu quero extrapolar o que você falou que, na verdade, também é um velho problema aqui no Brasil, eu vejo mais no Brasil do que nos países na Europa ou nos Estados Unidos mesmo, é justamente a predominância de um estilo musical. Isso acontece muito aqui. Há uma época era Chicago House, depois foi Detroit Tecno, depois foi... o momento era do Minimal, depois foi Electro House, Electro, whatever. Então, agora é Deep House. Então, eu acho que, primeiro é essa... Como é que eu vou falar? Esse domínio de um estilo ou subestilo de House ou de Tecno aqui no Brasil e aí todo mundo embarca na onda. Eu acho que falta um pouco de variedade no ecossistema. Fazer... Por que não tem Fast The Trap Music, que é bem legal, eu acho muito legal. não é o meu estilo de som de ouvir nem de dançar, mas eu acho muito legal, eu acho que é a cara da música de hoje, é o que está levando a música para frente ou por que não tem uma festa de... sei lá, algum outro estilo de música eletrônica mesmo que seja dançante. Mas aqui sempre o pessoal acaba visando muito só o lucro rápido. Então, acaba que as festas ficam meio parecidas, os clubes ficam todos mais ou menos com a mesma cara. Mas, na verdade, já foi pior. Hoje em dia tem um pouco mais de variedade, mas ainda... E não só nos estilos de agora, por que não tem só clubes? Não é só clubes, mas, na verdade, lá no exterior mesmo, que eu me lembro já há 20 anos, já tinha lugares em que você ia. Quinta-feira era Deep House, há 20 anos atrás já existia Deep House, precisa saber. Aí, sexta-feira era Trance Music, certo? Aquele Melodic Trance, a la Paul Van Dijk. E, no sábado, era, sei lá, House Music de rádio, que eles chamavam de handbag na época. Então, era totalmente diferente, uma coisa diferente da outra e as pessoas respeitavam. E, domingo, era uma festa de House Music para a bicharada, noite gay. Começava quatro da tarde, acabava quatro da manhã. Então, isso nos lugares onde, vamos dizer, a música eletrônica se consolidou primeiro. Londres, Nova York, sei lá, Berlim. mas, eu acho que no Brasil que falta mesmo um pouco de variedade de gente visando, assim, um mercado. Então, aí, vocês estavam falando, como é que faz para treinamento de gente, para atendimento? Realmente, chegamos em um outro patamar hoje, é profissionalismo, tem que fazer pesquisa de mercado, saber qual é o público que você quer distinguir. Nesse ponto, eu acho super incrível que o Dangai, por exemplo, que tem um público cativo, realmente. Eu morava perto do Dangai, esse de mudar de Curitiba, eu me lembro que sexta e sábado passava na frente e tinha fila. acho que continua tendo, não é? Então, parabéns, vocês realmente conseguiram capturar um público ali que estava carente de lugar, tem um lugar para se encontrar. Agora, falta realmente abrir outros lugares para os outros tipos de público que devem estar buscando um lugar, hoje em dia, aqui em Curitiba. Mas o mesmo acontece também em São Paulo ou qualquer outro lugar do Brasil. Veja, eu concordo com o que você falou, mas vou fazer aqui o advogado do diabo falando que eu escuto de muito produtor que eu tento vender meus artistas e ele não quer. Cara, o conceitual não se vende, eu não tenho como investir nisso agora, etc., etc. Beleza, você não tem, o momento não é esse, mas, ainda assim, se você não pensar no longo prazo e continuar ali no McDonald's diário, uma hora o McDonald's vai cair, vai entrar o Burger King, sei lá, e você não fez nenhuma construção. Então, será mesmo que não está errado isso? acho que até essa construção o empresário sofre muito. Então, assim, é um tempo, se ele vai investir no conceitual, ele sofre bastante. Se ele vai abrir, vai deixar a casa dele cinco, dez anos no conceito para ele se formar um público, só se ele for trilhardário para manter. Mas é o que vai dar longevidade, vamos fazer um paralelo com o artista, tem o cara que vai abraçar um estilo, que pode ser o da moda ou não, e vai trabalhar em focar a pesquisa dele, tudo, as referências naquilo e vai ter uma longa vida. Sim, isso. Ou ele pode ser um cara que quica de moda em moda, cada dois anos ele toca um som diferente. Ele é uma coisa que acho que você vende artista, você sabe, o Marco também sabe, a grande resposta, ele não vende ingresso. É esse que é o ponto. Fulano de tal não vende ingresso, eu vou colocar o fulano porque ele vende ingresso. Sim, e aí, então, acho que a gente consegue responder a minha primeira pergunta. Na verdade, o clube e a festa não estão escravo do público, o público está ali para ouvir o que colocam, talvez ele esteja escravo do que é o mainstream, não existe uma pessoa que defina, mas o clube e o festival estão sempre esperando se definir o que vai ser moda para seguir, ao invés dele tentar editar, não a moda, mas editar o que ele quer que aquele público dele escute, não é mesmo? Vou ver a pergunta, está escravo de quem faz mais marketing ou está escravo da música boa? Exatamente, de quem faz mais marketing, independente da música ser boa ou não. Uma coisa que mudou muito, por exemplo, de uns anos para cá é que antigamente a gente tinha muito DJ fazendo festa, e quando o DJ faz a festa, a coisa muda um pouquinho de figura porque ele tem a visão de todos os lados. Hoje em dia, você tem muito produtor de eventos. É o cara que fazia, sei lá, Cláudia Leite, ele sabe fazer evento, sabe fazer, mas ele não conhece o público. Eu vou dizer para você que hoje, sei lá, eu consigo contar nos dedos de uma mão um cara que, por exemplo, que eu sei que é doente por música e está fazendo evento. Numa mão dá para contar, velho. E esse arrisca, você pode ter certeza. Eu acho que um pouco da culpa é dos próprios DJs. Eles não veem que eles são embaixadores da música eletrônica e às vezes deixam de divulgar um artista desconhecido que põe no set. Fazer uma pergunta, quem é que é DJ? Profissional ou não? Quanto solta o tracklist completa no SoundCloud? Acho que isso responde um pouco. Tipo, às vezes você ouve um som, não tem no Shazam, não tem lugar nenhum. Às vezes você é um produtor de eventos, você queria trazer aquele cara, só que você nunca vai saber quem que é. O cara tocou uma vez, a mus do cara, esqueceu na case lá dois, três meses, cinco meses atrás. Eu acho que está deixando de divulgar, deixando de ser sustentável. e deixando de ajudar os outros. Você falou sustentável, aí você falou uma palavra-chave que desde que eu estava vindo para cá, para o debate, para o painel, eu vim pensando nisso, da questão do crescimento sustentável realmente de uma cena. O que faz que uma cena se sustente? Eu vejo, pela experiência que eu tive, que em países onde as coisas se consolidaram e estão aí há mais tempo, eles têm várias coisas que funcionam junto. E eu vejo o que aqui no Brasil falta é, já falando aqui com a Albini, nós temos quantas músicas de música eletrônica no Brasil? Uma, tem duas, a DJ Mag também, é isso? Não, a revista... É a Mix Mag que sai de quatro em quatro meses. Não, mas a Mix Mag está fazendo só o objetivo. É, que seja. Tudo bem, estamos no momento em que a publicação de papel seja em revista ou livro, ela está meio que caindo de número, de vendas, mas tudo bem. Isso ajuda a sustentar uma cena, uma imprensa legal. Eu acho que falta também rádios, por exemplo, rádios voltadas mais para o segmento. Tem um ou outro programa, mas tudo bem, hoje em dia tu não ouve o que quiser também na internet, a hora que quer, baixa um podcast, então, mas uma rádio, realmente aquela rádio tradicional que você sintoniza no teu carro, ajudaria, entende, também a consolidar a coisa. O que mais? faz vários clubes funcionando, vários clubes trabalhando junto, levando a coisa para frente, e o que eu mais vejo que dá a cara de uma cena são produtores, eu acho que produtores que façam hits. Não adianta ser produtor e, ah, sou produtor, mas e daí, qual que é a tua música? Ah, é, sei lá. Então, ninguém conhece a tua música, tem que ter cara que faz, pode ser pop que seja, mas todo mundo sabe. por que que Detroit, que é uma cidade que não tem tradição em Clubland, não tem clubs, agora tem, tem até festivais em Detroit, mas onde começou o técnico, lá eram três caras que começaram o movimento todo. Como é que esses três caras fizeram a coisa acontecer? Parecia que tinha 15 projetos de música diferentes, por quê? O Kevin Saunderson, o Juan Atkins e o, como é o terceiro lá? Não, o cara que é a segunda geração, Derrick May, exatamente, os três, eles inventaram um monte de nomes, parecia que Detroit tinha 15, 20 projetos de música e música original, os caras fizeram uma coisa nova para a época. Chicago, mesma história, produtores que lançaram discos, se tornaram um hit na Europa, viajaram pelo mundo, Londres, Manchester, Berlim, Tóquio, que seja, hoje a China deve estar acontecendo, a coisa está efervescendo, deve estar cheio de produtor lá e acho que nesse ponto, Curitiba vai por um caminho muito legal que tem muita gente produzindo e agora temos o quê? Dois, três que saíram daqui e são conhecidos do mundo inteiro, que, bom, deu branco aqui, não lembro o nome deles. Tem vários, de várias cenas, Curitiba já tem polo, mas tem, tanto do NDM, quanto o Deep, quanto os outros... Não, estou falando de nomes e produtor, como é o nome deles mesmo? O Fábio, o HNKO, que é o Henrique, o Repow também, o Repow como DJ, eu vejo ele, por exemplo, agora o Repow, que foi meu aluno na IMEC, eu vejo o olho, está super feliz de ver ele lá nos festivais, lá no meio dos big names, da música eletrônica. Isso é muito legal. De onde que o cara saiu? De Curitiba. Isso é legal. Entendeu? Então falta, eu acho que realmente aqui, eu queria muito saber que o próximo Tiesto do mundo ou o próximo Ritchie Houghton saiu de Curitiba, isso que conta também, entendeu? Eu acho que alimenta uma cena. Se a gente ficar só falando aqui focado no micro-universo, realmente está pegando o negócio das drogas? Sempre pegou, isso sempre aconteceu. Mas, assim, eu acho que quando falou de direcionamento de clubes, etc., começou a se falar uma coisa mais séria, que é profissionalismo mesmo, que realmente também, graças a Deus, a cena hoje em dia no Brasil ela caminha mesmo para isso. Agências de DJs também ajudam, temos várias, ótimo, também nessa parte, check. Agência de DJs, check. Revista, falta mais. Clubes, check. Ótimo, vai bem. Produtores, um monte. Agora precisamos de hits. Então tem outra coisa também que ajuda, que é a questão dos núcleos. O Mohamed é... Isso, a questão dos núcleos aqui em Curitiba, realmente, a coisa anda diferente dos outros lugares, aqui tem muito núcleo. ele é parte integrante do Detroit, que é lá em Itajaí, e é um núcleo que juntou um pessoal que estava meio que deslocado das festas, porque nas festas eles não escutavam o técnico que eles gostam. E não só a música, aquilo que eu falei agora é pouco, o contexto, a experiência. E isso, você pega, quando você cria, quando você educa um público, ele acaba até ajudando o clube. Tipo, tem lá o Terraza, o Terraza começou a fazer mais noites de Tecno por causa do Detroit. E não só Tecno, eles têm, por exemplo, um outro núcleo de lá, parceiro, que é o Garage, que é mais para uma linha puxada para o Tec House, que também está ajudando eles um monte. Então, completando o que você está falando, o núcleo entrou como um agente para auxiliar, é mais ou menos o que você falou, todos os itens. E aí eu chego em uma coisa que eu queria falar agora. Talvez a sustentabilidade esteja em não ser escravo da moda e fazer o seguinte, você tem que criar um movimento cultural para a pessoa se sentir parte dele, para ela ver aquela bandeira e sentir que, ao levantar ela, ali está representado quem ela é. Mas que produtor hoje que conversa de golpe é igual para o público? Às vezes, o cara está na festa, 90% não sabe nem quem está fazendo a festa. Exatamente por isso que não tem sido sustentável. Você não ouve o público, um ou outro vai reclamar, a grande maioria só vai dar com os ombros e procurar outra coisa para fazer. É questão meio que de uma carta de credibilidade, sabe? Você vai comprar um produto, geralmente você sabe o que você vai consumir e você confia naquele produto. Hoje em dia, tem muito pouco produtor dando a tapa, dizendo, por exemplo, que nem o Dulcerena da Tribe. A Tribe é minha, ele faz a divulgação. o Fabiano da Mandala, do Solvizio. O Fabiano divulga até em grupo, velho. Tem muito pouca gente hoje em dia. O Maurício é bem escrachado da Electrance. Tem muito pouca gente hoje dando a cara, mostrando assim, não, você vai vir aqui, eu estou garantindo que você vai consumir isso, vai ter isso, isso e isso. Um nome grande por trás de um grande produtor, cara, faz toda a diferença para o evento, cara. Alguém que eles possam confiar faz muita diferença. É marketing, né? Eu acho que isso é uma característica que conta contra. a música eletrônica que é justamente a característica da música eletrônica que a gente chama de faceless. Não tem rosto, né? No começo, os caras lançavam um disco com o nome da música na capa e uma cor. Não tinha nenhum desenho, não tinha nada. E depois, quem quebrou um pouco isso, eu lembro, nos anos 90, foi o Mob e o Prodigy, que vieram mostrando a cara, fazendo estilo, etc. E acho que o cara que quer se divulgar tem que mostrar a imagem, sim. Agora, pelo amor de Deus, gente, chega de DJ de óculos escuros, tá? Gente, tudo quanto é foto que eu vejo, reparem, é só gente fazendo fose de fodão com óculos escuros. Pô, vai, sei lá, rola na lama, pendura de cabeça para baixo, faz uma história, entende? Vai se vestir de, sei lá, de lixeiro, alguma coisa, sabe? Vai chamar atenção. Olha o Dead Maus. O cara ficou famoso porque foi uma cabeça de rato, que é a coisa mais escrota do mundo, tudo bem. Mas o cara deu certo, né? Porque todo mundo sabe que é o rato, né? Tá tocando. O cara tem uma identidade visual. Então, acho que falta um pouco isso. Tirar um pouco, sabe, gente? Menos medo de aparecer, menos medo de criar um... Eu vejo, assim, muita tentativa, né? Muita gente, quando vai tocar de dupla, cria uma identidade visual e tal. Eu acho que a saída, às vezes, é coisa simples. Tem o DJ, o The Magician, o cara vai vestir de mágico. Olha que coisa mais legal, mais simples do mundo, né? O cara entra lá com aquele... Com a vareta de mágico e com o... Como é que fala? Com a cartola, com traje de mágico. Pô, incrível. The Magician. Será que ia agregar alguns produtos? Impossível eu não saber quem é. Dar mais dinheiro também para os produtores independentes. O Daft Punk lançou um álbum, não fez nenhum show depois. E a maior renda deles é da lojinha deles. E eu não vejo ninguém no Brasil, praticamente, só a track boa vende as camisetas. Quase ninguém tem isso aí. Acho que é uma coisa a mais. Eu ia completar duas coisas, assim, que eu acho que a gente pode, nós como núcleos, né? Núcleos que... Na verdade, o núcleo ajuda o clube e o clube é escravo do núcleo. É um vinculado no outro. Não adianta a gente apontar só para um, porque está todo mundo no mesmo saco, né? E eu sou responsável, por exemplo, pela triagem de lançamentos da label Só Track Boa. E foi muito engraçado que de alguns meses para cá, eu, numa reunião com o Henrique, que é meu outro sócio, eu falei, cara, nós temos uma maneira de reeducar o nosso público. Eu disse o nosso para o nosso núcleo. Nós somos em 80 mil na página e a maioria da galera conhece somente o Vintage, por exemplo, que é um embaixador da marca e não um sócio da marca, né? E a Só Track Boa ficou muito com aquele estigma. Ah, é igual, tem que sair música igual, todo mundo faz igual o Vintage. E a gente tentou cortar essa raiz. E se vocês olharem até no lançamento do SoundCloud nosso, de todas as tracks que a gente lança, isso eu vou dar uma sugestão para os selos, eu acho que o Aguilera já viveu isso também, a gente lança remix completamente diferentes. Então, você apelar pelo remix, né? Então, você pode até lançar uma track mais house e apelar para um remix tecno, apelar para um remix, cara, sei lá, chill out. Porque antigamente a gente tinha isso, né? O lado A, o lado B de um disco, meu Deus do céu, um lado era chill out e o outro lado era tecno. Era uma loucura. Não, mas é... para fazer a música chegar em vários mercados, eu entendo isso. Só que o que acontece, as grandes labels, a gente pode citar várias, principalmente, porra, cara, virou febre, todo mundo queria lançar com Bunny Tiger, Low Low e assim por diante, foi uma febre para cá. E, cara, é um CTRL-C, CTRL-V, de kick, clap, bass, cara, que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas não vem os remixes diferentes, né? Então, eu estava conversando com você, nós recebemos, eu tive uma graça de receber uma track experimental de um cara que, se Deus quiser, vai ser o Guiburato, vai remixar, e vai sair coisas completamente diferentes, e eu tenho certeza absoluta que vai dar um choque no nosso público da sua track boa. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Dá esse choque, também tem que ser um pouco ousado, né? Falar, pô, dá o choque, galera. E aí tem outra coisa, não adianta a gente achar que o cara vai gostar a goela abaixo, né? Não adianta o cara fazer uma noite de house e não deu nada, volta para o Indie Dance no disco. Cara, mas você fez uma noite, velho, você nem deu tempo do cara degustar, absorver. Música não é igual você come, né, gente? Tem que degustar. A música de verdade, quem é música? Eu sou músico desde os 13 anos de idade. Cara, a educação nossa deveria ser botar o cara na frente de um piano e fazer ele sentir isso, né? Mas não. Então, já, uma maneira de amenizar a droga e toda essa mesquinharia que a gente sempre fala, porque sempre vai cair nesse nicho, é uma reeducação de verdade. Aquela reeducação do dono do clube falar assim, tá bom, vocês vão escutar o que vocês gostam, mas nós vamos começar a colocar coisa aqui no meio do line, que é o que vocês já estão fazendo, todo momento para você digerir. E essa digestão, eu digo como músico, o que acontece? Demora. Demora muito, mas depois que o cara se apaixona... Todo mundo aqui tem certeza absoluta que demorou para digerir música eletrônica, mas depois que digeriu virou fã e não sai mais. Não é assim que acontece? E assim é com os estilos também. Então, aí que entra no cerne do núcleo. É o núcleo que tem que proporcionar para você a arte propriamente dita. O clube também, só que o clube tem todas as questões, tem o custo fixo, tem o custo variável. É muito difícil para o clube ficar apostando só o que o Yuri gosta. Vai chegar uma hora que a festa não vai virar. Você tem que atender o seu público. E aí que o núcleo não tem essa responsabilidade, custo fixo. Claro que tem alguns custos outros, mas a pressão é muito menor. Então são eles que criam esse público, educam e dão esse suporte para o clube poder fazer as festas diferentes, vez ou outra, sei lá, quinzenais, mensais. E isso que faz a cena girar. Eu acho que é assim. a gente está apontando vários pontos e uma coisa que a gente veio falando, o Pedro e o do Rede do Prê, a caminho daqui, é uma coisa que não tem no Brasil. É a união. É a união de tudo. É a união do DJ com o dono do clube, com o público, com o cara que trabalha, com segurança. É a união. É a união. agência, são poucas agências que dá para a gente contar no dedo também, que são agências parceiras. É uma agência querendo derrubar a outra, é um DJ querendo derrubar a outra, é um produtor de festas querendo derrubar a outra, é um clube querendo derrubar a outra. E nisso, a gente vai continuar aqui debatendo, se a gente tiver mais 20 horas, a gente não vai sair disso. E esse é o grande ponto, é a união. Acho que as pessoas tinham que se unir, as profissionais da área, tanto o DJ, quanto o produtor, quanto o dono de festa, dono de clube e tudo mais, e se unir muito mais em prol do quê? Do público. Sem o público, não vai ter nada. Na verdade, o que tem que existir é um cooperativismo. Não necessariamente todo mundo se declarar parceiro, mas cooperar, porque é uma coisa que até escrevi no meu texto na última House Mag, que o que as pessoas não veem é que, se você se ajudar, você aumenta o tamanho da pizza e, proporcionalmente, o tamanho da fatia de cada um. Mas aí entra aquela questão que eu falei, quantos produtores hoje são realmente apaixonados pelo produto que ele está vendendo? Ele quer ver o dinheiro. Muito pouco, cara. Ele quer o dinheiro. Hoje em dia, a gente ali, o Lucas sabe, se o público soubesse 10% da banda podre que acontece por trás com artistas e donos de agências e produtores, alguns deles, que colaboram, nossa, estava tudo destruído. Pegando um gancho, você não acha que esses grandes eventos que estão vindo para o Brasil tem um lado que atrapalha também? Eles aumentaram o patamar. Tudo bem. Isso que daí o povo no underground está cada vez se matando pelo espaço, não consegue fazer um evento do tamanho do Tomorrowland. Querendo ou não, o dinheiro vai para fora do Brasil. Isso atrapalha? R$ 3 bilhões esse ano estão falando, só que não ficou no Brasil esse dinheiro. Não só pelo dinheiro, mas atrapalha porque, beleza, eles vêm, eles trazem os big names, eles dão valor para a cena local. Está aqui o Marco que tocou no palco Experience do Tomorrowland. Tem um artista nosso que vai tocar no EDC agora, que foi uma surpresa para mim. Então, eles até fazem o papel deles direito, mas eles não vão criar uma cena, não vão fazer esse fomento diário. Eles vêm aqui realmente para coletar o dinheiro e ir embora. Então, falta o pessoal local parar de rivalizar, enxergar que eles vêm para fazer um papel e fazer o complementar, não? É muita briga, o que eu volto a frisar, o cara de house que gosta de deep house é um menininho, o tecneiro é um machão. É muita briga, um achando que é em cima do outro. E, cara, para mim, a Tomorrowland eu acho que foi um marco na cena eletrônica do Brasil. Antes e depois do Tomorrowland. Antes e depois. Em que sentido de público? Hoje, mesmo com a economia destruída do jeito que está, mesmo os artistas custando essa bagatela do jeito que está, a gente tem evento que no Tomorrowland que juntou, sei lá, 200 mil pessoas em três dias, a gente tem o EDC que está chegando agora. No final de semana, por exemplo, em outubro, só na minha agência a gente tem acho que 40 bookings em cinco dias no feriado. É muito evento no Brasil. E o Tomorrowland contribuiu muito com isso. E tem uma coisa, né, cara? Justamente. Então você vê que a galera que vem de fora com outra mentalidade. Exato, exato. Exatamente. O europeu. São belgas que vieram, trouxeram o Tomorrowland, não é brasileiro. O brasileiro está aqui para dar o suporte. A gente vem com a fórmula e eu sei que eles são super chatos, super restritos. Exigentes para a galera. A fórmula é deles e aquilo lá que você segue acabou. A marca, se não me engano, foi comprada pela SFX, que é dona do Awaknings, do Tomorrowland, Rock in Rio, Beachport. E então, profissionalismo, né? Africano, cara. Mas de certa forma, o marco é justamente pelo primeiro contato, né? Antigamente a gente falava do Rock in Rio, não é? O primeiro contato do cara era o Hardcore. Depois ele ia conhecer o ACDC, né, velho? Então é a mesma coisa, cara. Vai acontecer a mesma coisa. É a porta de entrada. O importante é o cara estar inserido. Depois que ele está inserido, a gente toca o baixo. Eu só consegui entender o sentido do Tomorrowland quando eu fiquei de frente com o palco principal lá. Cara, é uma coisa absurda, velho. É fogo, é luz, é aquilo, é cascata, é um negócio gigante. É o Rockstar do 2016, né, cara? A experiência que você está olhando ali, até eu que odeio aquele tipo de som, eu ficava ali a noite inteira, cara. Mas agora pensa um pouco no proporcional. Você saiu daqui para ir lá. Agora o cara que mora aqui na região não pode ir para lá. Ele vai em que festival para ter essa experiência? Ah, tem muito. No Tribaltec. No Tribaltec. Ele deveria... Então é escalonado. Então é escalonado. É um pouco diferente, por exemplo, eu trabalho com o Gigi na construção da Tribaltec, ele já vai fazer uns dois anos. Para mim, ano passado, eu estava cuidando do palco vulvi, o único momento que eu larguei o palco vulvi, um pouquinho, foi ver 10 minutos de Rádio Slave, que estava entupido, e para fritar no sol vendo o Kevin Sanderson tocar para, sei lá, 200 pessoas. Cara, eu estava atrás dele nessa hora porque a gente estava trocando ideia, tive a honra de lançar na label dele, e ele mesmo, ele foi comentando assim, ele falou, não estou entendendo, estava cheio até agora há pouco. Ele falou, Alok, brasileiro, estava cheio até agora há pouco. O que aconteceu? Essas coisas doem, cara. Kevin Sanderson, né? Nós estávamos vendo a lenda e a pista fazendo assim, né? A gente sempre diz do esquema do inovar, do tentar inventar, mas eu também estou vendo muita gente tentar inovar e tentar inventar e quebrar, cara. Mas posso dar um... Sonar, olha o tomo, o somar tomando nos últimos anos aqui, não vai, velho. A Ben Boy também. Falta cultura, então, para o público. E por que falta cultura? Porque o público não lê, então. O cara dura dois, três anos, sai da cena, entra o cara novo, chegou agora, não vai atrás, não lê também. Eu acho que os maus costumes em geral é o que atrapalhou. De segmentar demais, de dividir demais a galera. E tem uma coisa também, nessa situação do Kevin, por exemplo, o som dele, cara, tinha que ser bem antes. À noite, né? Do horário. Hã? À noite. À noite, com certeza absoluta. Soltaram o cara de manhã, a galera já estava para frente, além do... E o castigo vem em forma de som. Exato, exato. Mas então, erro de... de escalar, né? Line Up. Isso acontece bastante. De construir, né? Construir. Isso é legal, cara, porque... Eu digo porque eu faço live, então, tirando um pouquinho do núcleo, mas se me colocarem num horário errado, eu... Sem brincadeira, apaga o momento. Isso é muito interessante, porque você pode construir ou você pode destruir um cara, né? Mas isso daí é trabalho da agência. É muito trabalho da agência ali. Às vezes do produtor também, né? É. A gente ali, eu digo, por exemplo, pelo DM7 ali, tem alguns artistas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente trouxe três artistas para a Tribaltech, que são meio que o Kevin Sounderson do Tecno, assim. É uma galera com som bem específico, bem específico mesmo. Quando a gente foi fazer a tour dessa galera, eu já pensei, não, eu vou trazer para a Tribaltech, eu vou oferecer para esse cliente, eu vou oferecer para esse cliente, porque eu sei que naqueles lugares o cliente vai apostar ou ele vai me dar uma certa liberdade para a gente falar, ó, preciso colocar sábado à tarde, preciso colocar domingo à tarde, vamos fazer, vamos fazer. É um trabalho difícil? É um trabalho difícil e não dá para abrir muito. A gente não consegue, por exemplo, na Tribaltech esse ano a gente tem ali, sei lá, tem uns seis ou sete nomes ali que eu nunca ouvi na vida. Até eu que estou no meio, eu nunca ouvi os caras na vida. Eu admiro estar ali no meio dessa galera, legal, top, mas a galera também não ajuda. Entendeu? O público também não ajuda a querer escutar esse cara novo, querer escutar o Kevin Saunderson, querer ir lá ver o Matthew Johnson lá com aquele monte de sentidos a dor tocar, entendeu? O público tem preguiça, né? Isso aqui, acho que nos checks que o Raul falou... Eu esqueci de falar um outro, eu tenho um exemplo bem claro aqui, dois anos atrás, dois anos atrás eu fiz geyser, acho que foi um dos primeiros a fazer geyser aqui no Brasil. Tinha 300 pessoas na festa. Mas os caras não estavam tão conhecidos então, né? Ele era monstro, ele estava... Lá fora? Dois anos atrás já estava. Não, dois anos atrás já estava. Mas aqui em Curitiba que seja, entendeu? É que foi a primeira vez, eu meti a cara, me ferrei, mas enfim, eu meti a cara, entendeu? Tudo bem, ousadia sua, parabéns, é isso aí mesmo, uma música eletrônica é feita de gente que dá a cara para bater mesmo. É Cutting Edge Music, já diz a palavra, Cutting Edge Music, música de vanguarda, música de ponta, vai abrindo, né? Cutting Edge. Então eu acho que só faltou falar um item, na verdade estava esquecendo, Live PAs, muito importante também, eu acho que... Porque aí você falou Daft Punk, eu falei do Prodity, sabe? Quem faz os grandes Live PAs de hoje? Chemical Brothers, Nicolas de Ar, Nicolas de Ar, mas aí ele não é tão pista, né? Estou falando assim, Live PAs que a galera olha e... Entende? Tipo... Tem catarse, entendeu? Grita. Tem Live... O Nicolas de Ar é mais conceitual, ótimo. Ele é... Não, sim, mas o falta o Live PAs no sentido de levar também para o ambiente da noite. Dos festivais, dos clubes. A música sendo construída ao vivo. Exato, porque a galera gosta do formato de banda. Queira-se ou não, a gente vem numa tradição desde os anos 50, faz 70 anos que a gente está acostumado a ver neguinho subir no palco e quebrar tudo. É isso que muita gente quer ver, entendeu? Então, assim, por que o Daft Punk é o que é hoje? Porque os caras fizeram Live PAs, mas não só, fizeram todo um. Construíram um universo atrás deles e é imbatível o que eles estão fazendo. Mas hoje em dia é difícil para um brasileiro trazer isso. Te dou um exemplo. Não, fazer aqui. Quem que nós temos Live PAs no Brasil? Pensa em três nomes. Giborato, Giborato e Giborato. Cadê? Pô, eu faço o cara como assim, cara? Tudo bem. Mas eu estou falando como assim, velho. Não desmerecendo você, mas eu estou falando assim, quem que é que tem alcance mundial que todo mundo fala puta, eu quero ser aquele cara? Você olha, você se reflete nele. É o Giborato, né? Em termos de Live PAs. É, mas hoje em dia, por exemplo, assim, para a gente ter gente aqui no Brasil, a gente tem que trazer referência e, por exemplo, a gente tentou trazer som kite para a Tribaltech e ficou inviável o valor do som kite, som kite mini log. Não deu, não deu porque estava... Quase botou no elástico momento, né? Era muito equipamento, era toda a questão, por exemplo, de você ter o lugar para colocar o equipamento do cara, logística. Eu sei porque eu sofro, pago 600 pau de excesso de bagagem toda vez que eu saio para sair. Só fazer uma... Cinco minutos. Será que os impostos não atrapalham a produtividade no Brasil? Porque se você comprar um SINF na gringa, você paga um quarto do preço, você paga aqui. Mas não precisa comprar um SINF hoje em dia, com criatividade, você pega um MIDI lá, um MIDI e um computador. É assim que está todo mundo fazendo. É, mas teve uma época que era moda por live no Flyer e no Play no Apple. Sim, sim, entendi. Mostrar que tem equipamento, etc. E realmente, fazer o visual. Se você tiver uma punch e um SINF de teclado, isso já é um live muito acima do que, 90% do que a gente vê hoje. É, mas, claro, realmente ter um hardware lá para mostrar para o pessoal que o cara tem teclado, tem uma bateria eletrônica de verdade. Tocando é outro papo também. Faz sentido. Estou dentro, então. Já estou feliz. Lá, temos cinco minutos só. Queria abrir para perguntas do pessoal antes de encerrar. Quem gostaria? Lá. Se apresenta, faz a pergunta e diz se é para alguém ou se é aberta. Boa noite a todos. Meu nome é Flávio. Gostaria de adicionar um aspecto que, quando se diz em mercado crescimento, é muito normal que se espere um produto novo. Porque, se você não tem um produto novo, você tem crescimento sazonal. pelo menos na gestão de produtos é isso que se diz muito. Se você não tem um produto novo, você não tem um crescimento. Ou seria muito difícil. É interessante que, assim, a gente está... Ontem teve uma discussão, hoje a gente volta a conversar. A gente fica muito nas festas abertas, nos clubes. E o que tudo se diz, assim, se parece muito do mesmo. Até o Raul disse que a história se reescreve, mas voltamos ao mesmo ponto. O que teria, assim, de experiência de vocês? Uma questão aberta mesmo a todos, de algo realmente muito novo. Algumas experiências que eu recordo, assim, muito recente foi um carnaval nem tão muito feliz a experiência de colocar um trio elétrico numa marechal. A Yellow, mesmo, alguns anos atrás, ousou em colocar música eletrônica nos parques. Foi algo novo, também nunca tinha visto. Mas, antigamente, a gente tinha as festas, as free raves, que eram DJs produzindo, em que se colocavam festas escondidas, aquilo de alimento. Me parece que essas coisas novas não tem mais. Ou seja, não sei se... Falta inovação por parte de produção, de som, enfim, algo aberto, assim. O que vocês sentem desse mercado? Eu estou vendo, por exemplo, em São Paulo acontecer hoje em dia, festas em lugares inusitados mesmo. Estão fazendo festa em túnel de... Tinha túnel de rua. Praça. No carnaval aconteceu isso ano passado, esse ano. Outra coisa que pegou muito, está rolando, são festas dentro de casas, casas grandes. Eu fui numa... Morumbi, numa mansão, e no sábado à tarde, começava às quatro da tarde e terminava às dez da noite. Festas de dia também. Eu acho que é uma saída que mostra, acho que é o amadurecimento de uma cena. Mais coisa aí, gente? Pode falar? É legal essa situação da experiência com as coisas novas, mas o medo de arriscar fez com que alguns DJs... A gente voltou lá no ponto. Curitiba, se você fizer uma peneira, cara, tem tanta festa de DJ fazendo, mas tanta, não é pouca, não. Os caras estão se enfiando em pub, pubzinho, barzinho, pra 50, 100, 50, 100, fazendo a sua ação pra ter essa coisa diferente. Então, na verdade, nós comentamos isso ali um pouco antes, né? Será que é preguiça da gente pesquisar mesmo? Me incluo, tá? Não tô falando no geral. Falta divulgar também. Pessoal, se tivesse um, sei lá, um site local, né? Mas, cara, mas aí, vamos falar um negócio bem abertamente agora aqui. Todo mundo aqui tem Facebook. Quem que aguenta uma timeline e ficar um minuto sem dar uma girada? Cara, acontece muita coisa. E a galera só usa o Facebook, por exemplo, entre outras redes sociais. Então, às vezes, fica até difícil divulgar. E onde essa galera ganha, que eu sei que tá enchendo aqui em Curitiba, é no boca a boca. Tá? Então, tem que falar mais mesmo, mas tem muita festa durante a semana de segunda a segunda em Curitiba, hein, gente? Tem muita festa. Só tem que começar a frequentar, parar com esse negócio de ficar em casa segunda-feira. Eu acho que é o primeiro de se arriscar que evita tentar o novo. Você tem a fórmula pronta já, você vai lá e faz, vai esperando. Até o público cansar e vira a nova fórmula do novo inovador e todo mundo copiar de novo. E acabar com aquilo lá, porque todo mundo copia e faz igual. Tem um lance que eu falei na edição de Ponta Grossa aqui, que a gente tava debatendo sobre o mesmo assunto. Eu vou falar de novo que em São Paulo, na Rua Augusta, rua conhecida aí no Brasil inteiro, eles tinham um evento que você chegava com o seu case. Acho que você pagava cinco reais, três reais pra entrar, uma entrada simbólica, e você podia tocar o que você quisesse. Então, assim, você chegava, você colocava o seu nome na listinha e virava uma música. Se o público gostasse, você continuava. Se o público não gostasse, você saia fora e vinha o próximo. Independente de quem tá tocando ou não, independente do estilo que tá tocando ou não. Então, assim, isso é um negócio diferente. Isso é uma coisa diferente que a galera que vai é um amigo de um amigo de outro, que você tá difundindo a cena da música eletrônica de uma forma diferente, uma forma nova, né? Eu vou bater na tecla de novo de produção, gente. O nosso amigo ali falou de fato novo. O grande fato novo que houve nos últimos 20 anos, acho que, de música eletrônica no Brasil foi o drum and bass brasileiro. Isso foi o que foi divulgado, foi falado no mundo inteiro sobre o Brasil. Então, quem estiver produzindo aí, não tenha medo de pegar referências nossas e botar em música, que é isso que gringo quer. E eu acho que vocês estão olhando muito pro próprio umbigo, só pra cidade aqui. Olhem pro mundo, gente. Hoje com a internet, tudo é alcançável. Então, bota uma música lá misturando um ritmo brasileiro com música eletrônica ou whatever, ou façam como o Renato Coyne, que pegou e construiu um técnico com a cara dele. Renato Coyne não precisou apelar pra nenhum ritmo. É. Nenhum ritmo de samba, nada do Brasil pra fazer uma música original ou o próprio Gui Borato também, que tem uma fórmula de música dele lá que você ouve e fala isso é Gui Borato. Enfim, pensem, acho que, no global. Acho que agora tem que ir fazer uma coisa ousada mesmo. O fato novo pode ser as pessoas se interessarem mais, né, também. Não adianta nada o Marco trazer o Geyser lá e as pessoas não quererem conhecer e experimentar isso. Elas têm que estar abertas às novidades. Sorte que o produtor de festa é teimoso, né? Criar desejo nas pessoas. Bom, pessoal, o tempo deu, estourou já, infelizmente só deu pra rolar uma pergunta. Passo a palavra aqui pro Christ fazer o... Queria primeiro agradecer a presença de todos, teve gente vindo de longe, obrigado, obrigado mesmo. A oportunidade de encontro é justamente essa, abrir o debate, e ele tem que ser bem democrático, por isso que a gente chama todo tipo de representante dessa indústria. Na verdade, não era uma indústria, acho que está se tornando uma indústria, o que é bem interessante. A gente vai para o próximo tema. Eu vou pedir para quem não fez...